No Vale do Aço, um idoso de 68 anos foi encontrado sem vida, flutuando às margens de uma lagoa. O caso foi registrado no bairro Bom Jardim, em Patinga. Segundo os bombeiros, Antônio Diogo Alves não apresentava vestígios de violência e provavelmente teria se afogado. É a Gisele que tem detalhes desse caso pra gente no Bom Jardim, né Gisele? Olha, Nico, o corpo encontrado é do Antônio Diogo Alves, de 68 anos. De acordo com a polícia, familiares disseram que ele estava desaparecido desde a sexta-feira e que ele estava sendo procurado, que inclusive ele não tem o costume de ficar horas longe de casa. E no dia que a vítima desapareceu, a carteira com documentos, cartões, inclusive, foram localizados por moradores próximo à escadaria da Rua Dália, o que deixou ainda os parentes mais preocupados com o que poderia ter acontecido com o Antônio. O homem de 68 anos, antes, na sexta-feira, ele foi visto saindo de um estabelecimento com uma outra pessoa, indo em direção ao Parque Samambaia. De acordo com os familiares, este homem, inclusive, nem tinha esse costume de ir pra esta região. E então, o corpo dele acabou sendo encontrado e resgatado no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros Militar. Nico? Tristeza pra família, né? A gente sempre fala dessas questões aí relacionadas a calor, a pessoa vai tomar um banho no rio, no lago, na cachoeira, acaba se afogando, né? Tchau.